Música Palavra Pastoral Meditação Meus queridos companheiros e amados irmãos e amigos, a paz do Senhor. Aqui estou mais uma vez neste início de um novo dia e de uma nova semana para vos trazer mais uma série, mais uma série de meditações dentro da Palavra de Deus. Vamos então mergulhar nas Sagradas Escrituras? Meus irmãos, meus amigos, companheiros, eu pensei muito neste final de semana e quero trazer para vocês outros pensamentos e doutrinas do nosso querido, amado e velho apóstolo Paulo. Desta feita, vamos meditar na epístola que Paulo escreveu aos Colossenses. Capítulo 3 Vamos meditar em bastantes versículos neste capítulo. É um capítulo onde Paulo retrata, onde ele exorta a prática da santidade, de uma nova vida em Cristo Jesus. Enfim, ele chama a atenção da igreja dos crentes para uma vida mais sadia, melhor, santa, para que, através do bom testemunho, da sua prática diária, em meio ao convívio social com a própria comunidade e também com os que estão de fora, um modelo de testemunho, através do qual venhamos a glorificar a Cristo Jesus. É uma epístola que contém apenas quatro capítulos, que vale a pena vocês lerem. Toda esta epístola, escrita aproximadamente no ano 60, na mesma época que Paulo escreveu a epístola aos Efésios, O tema, a palavra central desta epístola é primazia, onde Cristo tem o primeiro lugar. E o motivo de Paulo ter escrevido aos crentes da cidade de Colossos foi exatamente para mostrar a eles quem era Cristo, a expressão máxima do Pai, o primeiro em tudo. E também combater falsas filosofias que estavam aparecendo na época naquela cidade e naquela igreja. Então Paulo ouviu muita coisa que estava acontecendo ali. E esta epístola é a resposta ao combate às heresias, às falsas filosofias, mostrando Cristo como autêntico, único e verdadeiro Filho de Deus e Cristo também, como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, enfim, mostrando o seu lado divino, o seu lado Deus. É muito importante isto, né? E aqui no capítulo 3, versículo 1, que vai servir hoje como nosso texto base, olha o que diz Paulo. Portanto, se estáis ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Olha como ele já começa chamando a atenção aqui daqueles crentes. Portanto, se estáis ressuscitados com Cristo, isto é, você está verdadeiramente ressuscitado, ressuscitada com Cristo? Você está vivendo realmente uma nova vida em Cristo Jesus? Você nasceu de novo? Você é um crente de verdade? Você faz parte da verdadeira igreja do Senhor? Você é isto mesmo? Esse tipo de crente? Então, compete a você, resta a você, ter a tua atenção, o teu ser, o teu pensamento, voltado para o alto, voltado para cima, voltado para Cristo, que está assentado à destra do Pai, isto é, assentado à sua direita. Isso quer dizer, irmãos, que nós, os ressuscitados, é em Cristo, quando ele fala, pensai nas coisas que são de cima, ou buscai as coisas que são de cima, é o mesmo que está, procure viver, a tua nova realidade cristã, que é voltada para o céu, que não se prende a esta terra, as coisas desta vida, como se aqui fôssemos viver para sempre. Lembra do conselho de Jesus, que está em Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21? O que disse o nosso divino mestre? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas, pensai, nas coisas do céu, ou, ajunteis tesouros do céu, onde a traça, a ferrugem, nada consomem, onde os ladrões, nem minam e nem roubam. Aí ele conclui, porque aonde estiver, o vosso tesouro, aí está, o vosso coração. Esta parte final aqui, é muito séria. Então, quando Paulo disse, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, onde, Cristo está assentado, à destra do Pai, à direita do Pai, é porque, Paulo queria que eu e você entendêssemos, que o nosso coração, o nosso ser, não pode estar preso às coisas desta terra. O nosso tesouro não pode estar aqui. Eu não posso construir tesouros para, para o meu coração a esse tesouro, se apegar às coisas daqui. Muitos estão por aí, procurando, apenas ouvir o metal, fazer grandes fortunas, se apegar a elas. mas, olha que um lembrete. No caixão, onde o teu corpo ficará, ali não tem gavetas. O que quer dizer isto? Você não vai conseguir guardar nada dentro do caixão, não é mesmo? Vai ficar tudo aí. Aquilo que você construiu, e às vezes, até para criar sérios problemas, entre os herdeiros. Porque tudo vai ficar aí. E quantos que põem o seu coração, nesses tesouros, que eles constroem, aqui nesta terra. Então Jesus deu esse conselho, não ajunte tesouro na terra, mas, ajunte o teu tesouro no céu, e cuide dele. Porque Jesus, categoricamente diz, aonde estiver o vosso tesouro, aí está, o vosso coração. não adianta. Se o teu tesouro está no céu, é lá que está o teu coração. Se o teu tesouro está na terra, é aqui que está o teu coração. E Jesus, nos dá, a sabedoria para escolhermos. E ele está dando o seu parecer. Ajuntem tesouros no céu, para que o vosso coração, lá fique. Lá fique. Sempre e para sempre. Vou até repetir o texto, né? Mateus 6, 19 a 21. Convém que você leia. E leia o restante deste capítulo. Onde Jesus, ele chega a dizer, que nós, andamos ansiosos, preocupados com o que havemos de comer, ou de vestir, preocupados com o amanhã. Então, ele manda que olhemos, para os lírios dos campos, para as aves do céu. E nos ensina que o Pai, cuida de todas estas coisas. E ele não cuidará de nós, que somos superiores a estas coisas, como lírios e aves. Aí ele dá aquele conselho no versículo 33. Eu estou falando do capítulo 6 de Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E as demais coisas, vos serão acrescentadas. E ele termina o capítulo, irmão, interessantemente falando. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Basta, cada dia, o seu mal. Então, preocupe-se com o teu futuro espiritual. Com o teu futuro eterno. Você já ressuscitou com Cristo? Glória a Deus. Você já nasceu de novo? Glória a Deus. E o que você tem que fazer agora? Busque, procure as coisas de cima. E nestas coisas de cima, ponha o teu coração, ponha o teu ser, ponha a tua alma. Porque é justamente nessas coisas de cima, lá no céu, onde Jesus está. Assentado à destra do Pai. olhando por você, olhando para você, intercedendo por você, diante do seu Pai. diante do seu Pai. O escritor aos hebreus, no capítulo 7, versículo 25, olha o que ele disse a respeito de Jesus, em relação a cada um de nós. Ele, Jesus, pode salvar, perfeitamente, os que por ele, Jesus, se chega a Deus. E olha agora, vivendo sempre, a interceder, por nós. você viu por que é que ele está sentado ao lado do Pai? É para exercer o seu papel, a sua função de sacerdote, a sua função sacerdotal, a interceder ao Pai, por mim, por você, por cada um de nós. Então, é nesse Jesus, é nesse sacerdote, que tem que estar depositada a nossa confiança, a nossa esperança. Os nossos olhos não podem se desviar dele. Você está me entendendo? Esse mesmo escritor aos hebreus, no capítulo 12, o versículo 2, a parte A, ele disse assim, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Para quem você está olhando? Para onde você está olhando? porque se você está olhando para o mundo, o teu coração está aqui, o teu tesouro permanece aqui, que é a tua preocupação pelas coisas desta vida. Mas se você está olhando para Jesus, que está no céu, isto é prova de que você está buscando as coisas de cima, pensando nas coisas de cima, onde Jesus está assentado, a interceder por você, por mim, por nós, à destra de Deus. Mas isto só acontece com quem está ressuscitado. O que é ser ressuscitado? É alguém que estava morto para o pecado e Jesus o trouxe à vida espiritual, o ressuscitou. Lembra do que Jesus disse para a irmã de Lázaro? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, jamais morrerá. crê-se tu isso? Aquele que está morto ressuscitará. Isso ele está falando de uma ressurreição no caso de Lázaro física, mas no seu sentido aplicativo, uma ressurreição espiritual que é essa que Paulo está dizendo aqui. E o que Jesus disse está registrado em João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Ele é a ressurreição e ele é a vida. Aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive depois de ressuscitar e crer nele, nunca mais morrerá. Então, estávamos mortos em nossos delitos de pecados. Ele nos ressuscitou. E agora que estamos vivos, vamos permanecer crendo nele, para que nunca mais venhamos a morrer. E este crer nele, significa, está pensando nele, buscando a ele, olhando para ele, e ele está lá em cima, no céu, ao lado do Pai. E como ele é espiritual, sejamos nós também espirituais. ressuscitamos. Ressuscitamos com Cristo. Nascemos em Cristo. Agora podemos não somente ver o reino de Deus, como também entrar neste reino de Deus. João 3, versículos 3 e 5. E Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículo 5, ele disse que nós fomos purificados de nossas obras, mortificadas do pecado, e fomos novamente nascidos pela lavagem da regeneração do Espírito Santo. Ressuscitados com Cristo é o mesmo que nascer de novo, para uma nova vida. E se estamos vivendo essa nova vida, irmão, nada, nada de nos prender a esta vida, a esta terra. Como disse o escritor aos hebreus no capítulo 12, versículo 1, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Hebreus 12, 1 e 2, parte A. Então, sendo assim, amados, nessa nossa meditação de hoje, a exortação de Paulo a mim e a você é que devemos estar voltados para as coisas de Deus, pensando nas coisas de cima e procuremos nos desligar das coisas desta vida, porque esta vida, este mundo, não tem nada a nos oferecer e quem com ele se embaraça, sérias dificuldades terão. Tomem cuidado, vigiem e assim vamos prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas, para prosseguir para este alvo, temos que deixar as coisas que para trás ficam, porque todas essas coisas fazem parte de um passado. e quem está em Cristo nova criatura é, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. Você é novo, você é nova criatura, você está ressuscitado, ressuscitada com Cristo. Agora, você vive em uma nova dimensão de vida. Portanto, se estáis ressuscitados com Cristo, pensai, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra do Pai. Pense nisso. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, te louvamos por esta oportunidade de aqui estar, ministrando a Tua Santíssima Palavra, Senhor. Ó Deus, dá-nos esta consciência de nossa nova vida, e assim temos que ter uma nova meta, um novo projeto, que é o de estar buscando as coisas que são daí de cima, onde o Teu Filho está assentado à Tua mão direita. Pai Santo, estenda Tua mão para curar os enfermos e vem solucionar os problemas. Eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado dia, como também uma próspera semana. Receba o meu forte e afetuoso abraço e a paz do Senhor. amém. 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 A CIDADE NO BRASIL